A pergunta que no Queca Like todo mundo faz pra gente, quando a gente diz que vai fazer intercâmbio na Irlanda, quanto foi que a gente gastou pra fazer o nosso intercâmbio na Irlanda? Tudo aqui no canal da gente, mas antes, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, clica em gostei, vai ajudar muito a gente, e a gente só vai começar o vídeo depois que você se inscrever aqui no canal. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio, bora! Vamos tentar? Pronto, se inscreveu? Bora pro vídeo! Então, o primeiro passo, quando você começa a planejar seu intercâmbio e tal, se você não tem, como a gente não tinha, o primeiro passo é fazer. O passaporte, que tem o custo inicial, quanto foi que a gente gastou o nosso passaporte? Na época, a gente tirou no Dia dos Amarados, ano passado, em junho, foi nosso date, R$240,00. A gente não viu se mudou, né? É, na época que a gente fez, a gente pagou a GRU. A solicitação a gente faz toda também na Polícia Federal, chega lá no site, pede pra emitir o passaporte, bem fácil, tranquilo, só preencher os dados lá e pedir pra fazer o passaporte. Se você quiser que a gente faça um vídeo aí explicando como foi que a gente fez o passaporte, a gente ensina passo a passo pra você aqui. Só comentar aqui embaixo e pedir pra gente também lá no nosso Instagram e nas nossas redes sociais no geral. Segundo gasto, escola. A gente precisa, antes de ir pra Irlanda, comprar uma escola, que vai ser o local que a gente vai estudar o inglês. A escola permite você ficar lá, o visto é dado, a partir do momento que a escola libera pra você um documento que você vai entregar na imigração quando passar lá no aeroporto. E o que é que inclui na taxa da escola? A gente vai incluir na taxa da escola no pagamento. Uma semana de acomodação, o curso de inglês de seis meses mais dois de férias, o seguro, que é obrigatório pra quando você entra em outro país, e as aulas, né? É, o seguro, é. É isso. Tem uns materiais que eles vão dar, a gente vai ver. Ah, e outro, é o material didático também, é tudo com a escola. A gente assinou diretamente com a escola, a gente não foi com a agência, como muita gente faz. A gente foi com os caminhos mais fáceis e mais baratos. Assim, fácil não, porque a agência é mais cômodo. A agência é mais cômodo, ela cuida de tudo pra você. A escola não, a gente procurou diretamente a escola e viu que acabou saindo um pouco mais barato do que se a gente pegasse com a agência. A gente pagou 8.310, na verdade a escola foi 8.291, mais 17,50 da transferência que a gente fez pela caixa na época, que era onde tava guardado o nosso dinheiro. A gente pegou a tarde, porque a tarde sempre é mais barata. Depois, tivemos um suporte bom, posteriormente a gente dá um feedback sobre a escola. Depois, no final das contas, a gente percebeu que, assim, não foi uma diferença exorbitante do que se a gente pegasse na agência. A gente também tava pensando em ir pro interior. Na época tava caro e depois nossa amiga Paula foi pro interior e acabou pagando quase a mesma coisa. Talvez a gente renove no interior. Aí depois a gente foi fazendo algumas pesquisas e viu que pra arrumar emprego seria melhor estar estudando pela manhã. O que não é muita verdade aí, segundo algumas pessoas que vêm falando com a gente. Estudar de manhã ou de tarde, você vai conseguir emprego. Estudando de manhã ou de tarde, sem problema. Aí decidimos mudar a escola pra de manhã. Quanto foi que a gente gastou aí quando a gente decidiu? 1.361. A gente se organizou, a gente viu o que dava pra fazer. Reais. 1.361 reais. É 300 euros, mas pela cotação do dia a gente, infelizmente, só tinha dinheiro na época que o euro já tava subindo um pouco. O valor final da escola que a gente gastou pra poder estudar foi quanto? 9.700, na redonda. O link da escola, do site da escola, eu vou colocar aqui na descrição. Mas quando a gente chegar lá na Irlanda, a gente vai fazer um vídeo explicando como é que é a escola, como é que é a estrutura da escola. Eu vou até soltar um videozinho aqui, gostando um pouco da estrutura da escola, pra você sentir mais ou menos um pouco da qualidade lá da academia. Pra ficar ansioso junto com a gente. Exato. O próximo gasto. Passagem. Ó, a passagem é uma coisa bem delicada, né Rafa? Porque a gente passou uns 3 meses pesquisando, a gente esperou que tá tudo certo com os nossos trabalhos pra poder comprar. Nós compramos pela TAP, que é uma empresa portuguesa. Em relação ao preço da passagem, ela vai variar de acordo com o valor do dólar. Então assim, a gente não pode chegar pra você e dizer, ah, pesquise terça, quarta, quinta, sexta. Porque a gente viu várias dicas de pessoas dizendo que a gente tinha que pesquisar de manhã, no horário entre as 10, as 11. Mas na verdade, o que vai pesar mesmo é o valor do dólar. A gente ficou acompanhando o preço do euro e ao mesmo tempo o preço do dólar. Quando o preço do dólar diminuía, a gente ia lá e pesquisava o preço da passagem. Acabou que no domingo, 19, deu mais barato do que na sexta, do que no sábado, do que na quinta. De quinta era o mesmo preço, só que aí quinta ficaria ruim pra poder ir pro aeroporto e tal, tanto nos nossos familiares. Exato. Pagamos pelo preço da passagem de ida e volta, porque pra ir pra Irlanda você vai precisar da passagem de ida e volta, porque você vai precisar apresentar na imigração. E pagamos na passagem aí, com conexão em Lisboa, 2.500 reais. Saindo do aeroporto de Salvador, indo pra Lisboa, faz uma conexão em Lisboa e vai pra Dublin, né amor? Isso. Tá incluso uma bagagem de 23 quilos e a de mão, né, que é até 10 quilos. A passagem é algo que você pode economizar muito, em torno de 1.000 a 1.500 reais. Se você ficar pesquisando assim, durante a semana, durante o mês inteiro lá, você pesquisa todo dia. Dois meses, dois meses. A gente baixou o aplicativo no celular e todo dia a gente olhando. E a gente ficou esperando qual era o melhor dia pra pegar com o melhor preço. Pra entrar na Irlanda, a gente precisa ter 3.000 euros comprovados. E o diário a gente vai levar 4.000. 3.000 euros dividido por 4.50, considerando a variação assim, porque oscila muito. Você tem que estar acompanhando o euro. A gente comprou de vários valores, né? Aí eu botei e arredudei pra 4.50. Os 3.000 euros obrigatório dá 13.500 reais. Pra cada um. Pra cada um. Mas, a gente, o indicado é que eu levei pelo menos 4.500 euros. Porque gasta com visto, que é 300 euros. A gente vai trazer, quando estiver na Irlanda, a gente vai trazer tudo que a gente precisou gastar. A gente vai trazer no principal, que é aqui no Brasil. A gente já tem uma base do que a gente vai precisar gastar lá. Mas a gente quer fazer esse vídeo lá, porque vocês vão ter uma noção maior, mais exata, do que realmente a gente precisou gastar pra poder levar. A gente começou, né? A gente primeiro era aqui. A gente ia em janeiro, em janeiro, em janeiro, em janeiro. É, a gente precisou ir alterando os meses. A gente planejou inicialmente em janeiro de 2019. Só que não deu certo. Aí foi pra fevereiro, foi pra março. E no final a gente chegou em maio. E estamos indo agora no dia 20 e... 19 de maio. Dia 19 de maio. Meu Deus, lá pra dentro. A gente tá levando 4.000 euros. E os quantos dá 4.000 euros? Dá 18.000 reais. Isso. Rafa recebeu um extra de mais mil reais. Um dinheiro que surgiu aí. Porque, gente, foi muito abençoada a nossa viagem. Quando a gente achava que ia dar errado, alguma coisa vinha e dava certo, um dinheiro surgia. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí a gente conseguiu juntar 18.500 reais. E deu 4.110 euros. Creio que a gente consiga um emprego logo. A gente vai correr atrás. A gente não teve vida, passa aqui. E lá vai ser isso. Ou seja, a gente vai fazer um resumão aqui. O que foi que a gente precisou gastar pra gente? O que a gente disse pra vocês? Primeiro, passaporte. Quanto foi que a gente gastou? 270. Segundo, escola. Quanto foi? No total, 9.371. Depois, a passagem aérea. Quanto foi que a gente gastou? 2.015. E depois, os euros que são obrigatórios pra poder ficar na Irlanda lá uns 8 meses. Quanto foi? 28.500. Ou seja, no total, quanto foi que a gente gastou por pessoa pra fazer o intercâmbio? 31.000 reais. Eu sou rica! 62.000 reais. Nós dois, o casal. É um investimento muito alto. A gente, né? E ver se quando a gente parar pra pensar. Dá pra gente comprar nossa casa. Dá pra gente comprar nossa casa. Tem a nossa estabilidade aqui no Brasil. Mas a gente está indo em busca de melhoria pra mudar a nossa rotina. O investimento é muito alto, sim. Mas o retorno que a gente vai ter de vida eu acho que é muito maior. Sim, sim. E vale muito mais a pena. A gente pode até parar. Um ano e meio de novo. Começar a juntar dinheiro. Depois, vamos voltar, né? É. Porque, assim, a gente tem 3 anos planejando. Mas a gente guardava, né? Como a gente contou pra vocês. Já guardava um pouco em pouco. E um ano e meio foi o nosso ano da Penenga Real Oficial. Então foi isso. Eu e Rafa juntos gastamos 72.000 reais. E se você quer ir e está aí sozinha e está pintando uma base. 31.000 reais. Quanto mais você estiver, melhor. Porque você vai levando de euro. Vai pesquisando, buscando caminhos mais baratos. Outra coisa. Se essa é a sua vontade, pare um pouco, junta dinheiro. Esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Se você quiser ver esse vídeo aqui, por favor, comenta. Vamos passar a Penenga. A gente vai explicar como a gente juntou 62.000 reais em um ano e meio. Coloque seus comentários aqui embaixo. A gente também está no Instagram. A gente está sempre acompanhando. Já, já está chegando a nossa viagem. A gente vai mostrar um pouco da nossa rotina. A gente vai tentar mostrar um pouco de tudo pra você matar a curiosidade. Tentar se organizar não só pra Irlanda, mas pra outros países. Acho que serve como base a rotina de intercambista em si. E eu acho que não só pra você que quer fazer intercâmbio, mas pra você que quer juntar dinheiro pra um outro propósito. É, pra uma casa, pra um carro. Exato. As dicas que a gente vai trazer aqui são como base aí pra vocês que estão sozinhas ou em casal que desejam juntar uma certa quantia que a gente sabe que é um pouco difícil. Mas é possível. A gente é um exemplo vivo disso. A gente não é filhinho de papai. A gente precisou trabalhar bastante, ralar muito, juntar muito dinheiro. Literalmente nosso suor. Exato. Literalmente. E de uma certa forma até uniu mais a gente como casal. Foi, foi. A gente passou por muita coisa junto. Eu e a Rafa, a gente tem quase três anos juntos e as nossas prendengas, as partes difíceis, nos uniu muito. A gente já tinha uma afinidade nesse sentido, né? E deu tudo certo. Eu acho que o foco, a determinação. Vai ter dias que vai ser um saco, porque você vai ter dinheiro, você sabe ter um dinheiro, você não pode gastar. Mas, se você tiver determinação e realmente for o seu sonho, porque às vezes o nosso sonho não é o sonho de outra pessoa. É isso mesmo. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esquece, se inscreve no canal, gente. Ativa o sininho pra receber notificação quando a gente postar vídeo novo. e clica em gostei pra gente continuar postando vídeo. Participa com a gente nas nossas redes sociais. O Instagram é esse que tá aparecendo aqui embaixo, se vai embora. Tem também o nosso Instagram pessoal, né? Indiana Vitória. Indiana Vitória. Rafa Mascarinha. Rafa Mascarinha. Depois a gente vai viajar já no próximo domingo e a gente vai trazer tudo na nossa viagem desde o início até o finalzinho aqui do canal. Tchau, gente! Beijo!